Fala galera aqui, quem fala vagabundo, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Grisada hoje teve atualização aí no jogo, e por incrível que pareça, nenhuma skin nova foi encontrada dentro dos arquivos do jogo Porém foi encontrado novos modos de jogo aí dentro dos arquivos, ok? Novos modos que poderão vir no futuro aí do Fortnite Battle Royale Um deles se chama Tactics Showdown Tactics, não, é difícil falar isso mano, esses dois ser ali na primeira palavra buga a cabeça Enfim mano, na descrição desse novo modo diz o seguinte Este modo encoraja o combate tático e a construção, limitando a quantidade de recursos e munições que os jogadores podem carregar Estruturas construídas por jogadores também começam com menos saúde do que o normal E quando os jogadores são eliminados, eles dropam menos recursos do que o normal, ok? Então mano, esse modo, pelo que eu entendi na descrição dele, você terá um limite menor de recursos e munição também Ou seja, o limite de recursos de uma partida normal é mil, né? De cada, 999 na verdade pra ser exato E nesse modo, provavelmente seria tipo uns 500, 600, um pouco menos, né? Do que o normal E também a sua munição seria limitada, então você iria pegar menos munição, ter uma quantidade máxima menor, ok? E também a vida das suas construções são menores, né? Logo que você coloca ela Ou seja, você vai rushar em cima de um cara lá com uma rampa, você coloca duas rampinhas, tá subindo a escada O cara consegue destruir mais fácil, né? Sua rampa, porque ela tá com menos vida no começo, ok? Então vamos dizer que esse novo modo você terá que ser mais cauteloso na hora de rushar Ser um pouco mais tático, né? Em uma partida E o outro modo de jogo encontrado se chama Ground Game E na descrição desse novo modo diz o seguinte No Ground Game o foco está em lutar de forma inteligente Você spamar a construção, tipo colocar várias construções, não é uma opção aqui Poucos materiais de construção podem ser transportados e a contagem máxima de munição é limitada Então use a cobertura natural que o mapa fornece e faça que cada tiro conte Pra falar a verdade eu achei essa descrição muito parecida com o outro modo Tipo, são dois modos muito parecidos, né? Pela descrição Que na minha opinião eu não gostei, pra falar a verdade Porque o que eu gosto do Fortnite é as construções, sabe? O que deixa o jogo diferenciado são as construções, pelo menos pra mim, né? E esses dois novos modos, pelo que diz aqui na descrição Terá um recurso limitado menor Você irá pegar menos recurso ao longo de uma partida E isso é uma coisa que eu não vou gostar, eu sei lá Se vier pro jogo realmente eu não sei se eu vou gostar desses novos modos Porque eu gosto de construir, tá ligado? Eu não sou muito bom de mira nem de construção Mas o que eu achei diferencial no jogo do Fortnite é a construção E não sei se você sabe, mas recentemente fizeram um update Em todas as partidas aí do jogo, né? Que você coleta menos recursos do que o normal Em baús e também no chão Antigamente você coletava em baús 30 de recurso 30 de madeira ou de pedra ou de metal Hoje em dia é apenas 20, né? No chão também Será que a Epic Games tá tentando colocar menos construções em uma partida? Menos material? Isso é uma coisa que realmente eu não gostei E não sei porque eles estão fazendo isso Parece que estão querendo colocar mais um Battle Royale normal aí no Fortnite Porque é só tiro e sobrevivência, tá ligado? O que é legal no Fortnite realmente, na minha opinião, são as construções Mas para os jogadores novos que vêm de outros Battle Royales Como por exemplo o PUBG Que não tem construção Esses novos modos podem até ser bons Porque você irá aprender um pouco mais a construir de uma forma mais calma, né? Porque uma partida hoje em dia, se você é novato Você entra, vê os caras construindo loucamente Você vai ficar perdido, né? Bom, e nesses dois novos modos Tem a mesma tela de carregamento Vocês estão ligados? Quando você entra num modo de jogo Aparece a tela de carregamento E do lado algumas informações, né? Sobre esses modos E esses dois novos modos tem a mesma tela Que diz o seguinte Concentre-se na luta Ganhar no showdown de táticas exige um objetivo cuidadoso E um uso cuidadoso dos materiais de construção Construa inteligente Tente usar cobertura natural para economizar recursos Não pulverize e pulverize É, a tradução ficou meio engraçada, né? Mas ok O limite de quanto munição pode ser carregada É menor neste modo Faça cada tiro valer E esses dois novos modos Podem ser no modo solo Dupla e esquadrão, ok? Então realmente deu pra perceber Que são modos aí que você terá Menos munição, menos recurso Vai ter que usar mais a estratégia, né? Para vencer uma partida Mas pra mim, tipo, esses dois novos modos Tem a descrição quase idêntica Eu até achei estranho, né? Porque são praticamente iguais esses novos modos Sei lá Mas enfim, não é nada confirmado Eles podem vir aí no futuro do jogo Eles forem encontrados dentro dos arquivos Do Fortnite Battle Royale, ok? E comente aí embaixo a sua opinião A respeito desses possíveis novos modos Que terão menos recursos Eu acho que será interessante Colocar no jogo Eu quero ver a reação da comunidade, né? Por ter um modo com menos recursos Menos material Digamos que tirando um pouquinho, né? Da essência da construção No jogo Enfim, mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Não custa nada E me ajuda Beleza, tá isso galera Valeu, falou Aquele abraço E eu fui